As imagens de câmeras de segurança mostram o assalto. O bandido exige o dinheiro dos funcionários e clientes da farmácia que fica a poucos metros de um batalhão da polícia. Depois que teve acesso ao circuito interno da farmácia, a polícia deu início a uma investigação para localizar o Ildemar e os policiais descobriram que ele era o autor de vários crimes na região norte de Goiânia. Só ontem ele foi responsável por aproximadamente seis roubos lá na nossa área. No mesmo lote onde esse Ildemar morava, mora, ele tinha outra residência e a gente resolveu fazer o adentramento e a gente encontrou diversos instrumentos musicais furtados e a gente descobriu a localização dessa pessoa que estaria com esses instrumentos musicais e a gente conseguiu prendê-lo com um veículo roubado. Ildemar Campos Maciel estava em regime semi-aberto e usava uma tornozeleira eletrônica no momento do crime. Ele responde por várias passagens pela polícia, entre elas falsidade ideológica. A polícia militar prendeu quatro pessoas, entre eles uma mulher e Enio Nogueira Lima. Ele era foragido da justiça há dois anos e ainda precisa cumprir 24 anos de prisão por diversos crimes. Segundo a polícia, Enio seria o chefe da quadrilha. Era responsável também por dar apoio à fuga para os outros autores desses diversos roubos e, além disso, ele ainda fazia a venda desses objetos roubados e furtados. Uma quadrilha organizada, comandada, tudo indica, por esse foragido que se chama Enio. A PM ainda recuperou um carro e vários objetos roubados. Um homem que estava armado conseguiu fugir. Os presos vão responder por roubo e falsidade ideológica. Obrigada. Obrigada.